Olá, minhas seguidoras, eu estou aqui para mais um vídeo. O vídeo hoje é a respeito de como fazer o bolso da calça social masculina. Tamanho 46, tá? Aqui estão as medidas para fazer a calça. Agora, nós vamos fazer é o bolso, bolso dessa calça. Então, aqui, eu coloquei aqui uma medida, né? Aqui na braguina, você vai descer 8,5 cm. E nessa parte aqui, que nós vamos formar da cintura, nós vamos entrar 4 cm para formar o bolso que vai na frente da calça, que é o bolso faca. Então, ele tem 15 cm de comprimento. Então, ele vem até o quadril, né? Da cintura ao quadril. Depois, você vai formar o contorno do bolso. Então, nessa parte aqui da braguina, que você desceu 8,5 cm, você vai contornar aqui. Você contorna todinho aqui e você vem aqui, depois forma uma curva e vem aqui. Então, você faz isso. Então, aqui, você fez, você formou. Nessa parte aqui, você, existe uma divisão entre essa parte e essa aqui. Este é o bolso. Essa parte que vai segurar o bolso. Então, você faz aqui. E essa parte aqui, que é o bolso, você vai fechar, costurar aqui e a volta toda dele aqui. É costurado. Esta parte aqui vai ser presa na calça, né? E aqui também vai ser preso na cintura e na braguilha. Mas, essa parte, depois, mesmo costurada aqui, ela fica solta. Então, ela só vai ficar presa na calça, na parte do quadril, entre o gancho, na cintura e na braguilha. Tá? Então, é assim que vai proceder pra fazer esse bolso aqui. Aqui, eu tenho um bolso já feito aqui pra vocês verem como que é. Então, essa aqui, esse aqui é o bolso. Essa aqui você vai, é uma vez só que vai, uma vez só que vai cortar. Né? Assim, dessa forma. E esse aqui é o fundo do bolso. Então, esse depois, ele vai ser colocado aqui em cima pra fechar, pra duas partes. Então, essa é uma primeira parte, essa é a segunda. Então, você vai e coloca aqui. E que nem eu expliquei ali, você vai fechar essa parte aqui, todinha, até, e vai até, até aqui. Você fecha. Então, você vem daqui e fecha. Essa parte, essa parte aqui que veio, ó. Deixa eu prender ela pra não escapar. Senão, ela vai sair fora. Deixa eu prender aqui, ó. Fica mais fácil pra explicar. Essa parte aqui fica presa na cintura. Aqui vai ficar preso na braguilha. E aqui vai, aqui fica preso na, aqui vai ficar preso na parte lateral entre o quadril e o gancho. Certo? Então, é assim que você vai prender na calça o bolso. E ele vai ficar todo fechado aqui. Vai ser costurado nessa parte, nessa divisão aqui. Você costura ele todinho aqui, ó. Que vai até a lateral. Então, você, ele é costurado. Aqui, ele é preso na lateral da calça. Entre o quadril e o gancho. Cintura, preso e braguilha. Certo? Então, ele vai ficar assim, mas ele vai ficar, uma parte dele vai ficar solta. Então, certo? Só aqui, na braguilha, ele vai costura e na lateral. Bom, eu espero que vocês tenham entendido, né? Se vocês gostaram, deixa seu like. Tanto vocês inscritas como não inscritas. E quem não se inscrever no canal, se inscreva para poder acompanhar meu trabalho. Deixa seu comentário para qualquer dúvida que vocês tenham. E eu possa esclarecer. Ok? Então, até mais. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.